Tenho uma manha de fazer dinheiro Pego o beck e passo o isqueiro Vários corpos na coelho Tô chapado o dia inteiro Rolê que gangue na fã O meu plug dance Faz o pó e dá maçã Invejoso é meu fã Tenho uma manha de fazer dinheiro Pego o beck e passo o isqueiro Vários corpos na coelho Tô chapado o dia inteiro Rolê que gangue na fã O meu plug dance Faz o pó e dá maçã Invejoso é meu fã Minha beck eu boto a minha city Salve o meu blog, big Eu nego tudo, sou gang shit Guardo meu guardo debaixo da mesa Seu fã da fuga, eu chamo a Vanessa As cama revira de ponta cabeça Não pega nada porque não é besta Tenho a Uzi que me espera quando tá com sede Ela ama, me chupa na jacuzzi ou na bc Ser sangue, estúdio com meus negas Só sossego no interúdio É nítido que eu sei fazer dinheiro Meu brilho, ninguém nunca vai ofuscar Vim muitos querendo me derrubar Nasci predestinado a ganhar Fó que é ficar rico e nunca mais parar Que eu amar de fazer dinheiro Pego o beck e passo o isqueiro Vários corpos na Tô chapado o dia inteiro Rolê que gangue na fã Pego o meu plug dance Faz o fó e dá maçã Pego o beck e passo o isqueiro Carrego esse peso, nego, te fazer Te louco São várias noites sem dormir Eu conto o tempo inteiro Tirei meus manos do poeiro Peguei os meus parceiros Tudo foi consequência Pra um dia nós poder contar Rolê que dá inveja Não ofuscar o meu cordão Os meus manos te pegam Deixa teu corpo no chão Bota esse carro na pista Acenar a vó, te quero Só Deus é pra mim Dói de teto, traz o rio Sabe, mato, que essa porra Nunca vai ter fim Quero ter lá, dá só pra mim Tô queim, tô na costa do marfim Ela gosta assim Trajadão, defende Luí, vem Gasto o dinheiro, nego Conta essa fama, vem pra nós, mamãe Sonha de fazer dinheiro Pego o beck, passo o isqueiro Vários copos na coelho Tô chapado, grito inteiro Rolê de gangue na van Ligo pro meu plug dance Faz o boy da maçã Invejoso é meu fã Conversível Matei meu lado sensível Com essa S.V.U. Eu me sintro em outro nível Essa pique cresce Me avisa Mostra no meu dedo Vou descer a polícia Desse jogo Sou o rei da malícia Tenta pra tu ver Minha glock de bica Amanhã é de fazer dinheiro Pego o beck, passo o isqueiro Vários copos na coelho Tô chapado, grito inteiro Rolê de gangue na van Com meu plug dance Faz o boy da maçã Invejoso é meu fã Vários copos na coelho Obrigado.